Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui de novo para mais uma receita com vocês. Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer este delicioso bolo de milho. Aquele bolo bem tradicional de milho, feito com milho de espiga e que não leva nem farinha de trigo e nem leite. E fica, olha como fica este bolo, cremoso, macio, uma delícia. Não perca esta receita comigo aqui pessoal. Acompanhe, se você gostar deixe aquele joinha e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Vamos começar a fazer a nossa receita. Esta receita é feita com milho de espiga, aquele milho verde de espiga que a gente compra na feira. Então, tem que ser com este milho. Vou começar cortando ele aqui da espiga. Vou fazer isso com as seis espigas. O milho já está aqui, já tirei da espiga, o milho verde. E os outros ingredientes também já estão aqui, os que vão ser batidos no liquidificador. Então, nós vamos agora partir para o liquidificador. 3 ovos, 200 ml de leite de coco, 100 ml de óleo, 1 xícara de açúcar e vou colocar o milho também. Os ingredientes, depois eu vou colocar todos eles na descrição do vídeo. Todos os ingredientes utilizados. Vou colocando o milho agora aos poucos e batendo. Já bati o milho com os outros ingredientes. Agora vou estar colocando uma outra vasilha. Vou estar acrescentando o restante dos ingredientes. É misturadinho. Não coa, pessoal. Não pode coar, tá? É desse jeito mesmo que vai ficar. Vou estar acrescentando uma pitadinha de sal, uma colherzinha de café. É, 50 gramas de coco ralado. Não leva farinha, tá? Vou estar misturando isso aqui, ó. Já está bem misturadinho. Agora eu vou colocar o último ingrediente que vai ser o fermento. Fermento para bolo. Uma colher de sopa de fermento. Misturou bem a massa. Olha que a massa fica molinha. Esse bolo é um bolo cremoso, tá? Aquele bolo bem cremoso. Fica bem molinho. Já untei a forma. Coloquei na forma untada. Essa forma aqui, ela tem 25 centímetros de diâmetro. Agora eu vou estar levando ao forno. Pré-aqueci o forno a 180 graus. Vamos levar ao forno. Esse bolo fica entre 40 e 50 minutos assando. Dependendo aí do seu forno. E a gente depois, se ele estiver bem moreninho, a gente vai estar fazendo aquele teste. Enfiando o palitinho. O palitinho saiu limpinho. O bolo vai estar pronto. Acabei de tirar do forno. Ficou 45 minutos. E olha como ficou. Bem moreninho. Bem assadinho. E agora eu vou estar cortando aí para mostrar para vocês. E olha como ficou bonito esse bolo, pessoal. Bem moreninho. Bem macio. Que delícia. Façam essa receita na casa de vocês. Se vocês gostaram da receita, deixe aquele joinha. Se inscreva aqui no nosso canal. E até o próximo vídeo. Até, pessoal. Tchau. 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 Tchau.